Pai, boa tarde pai, boa noite pai, boa noite mãe, Deus abençoe a todos, positividade, estamos aqui com o game Manhunt 2, passamos da missão sexo, da missão não, do episódio sexual, deviantes, e vem comigo, vamos lá, Deus abençoe a todos e positividade. Então, vamos ver o que é que a gente, pra onde é que a gente vai agora, deixa eu só ver algumas configurações, ok. Então, basicamente, Leo Casper tá discutindo com o Daniel Lamb sobre o lance do projeto e sobre o lance das atitudes que Daniel Daniel Lamb tá tomando, entendeu, safe house, inglês é casa segura, entendeu, beleza, vamos dar continuidade, Deus abençoe a todos, tudo de melhor, sempre, fico feliz que as pessoas estão acompanhando a série e vem comigo. Então, né, estamos aqui, deixa eu ver, tava olhando minha bateria aqui, tá, pra onde é que a gente vai? O que é que é isso aqui, esse negócio vermelho? Ah, isso aqui são luzes de segurança, na hora quando você encosta, tá vendo, ela acende, pra avisar os inimigos que você tá aqui, beleza, vamos seguindo, tem uma garrafa aqui, ó, vamos pegar ela, beleza, deixa eu ver o que é que tem mais à frente aqui, É, tem uma garrafa ali, uhum, luzes vermelhas, opa, tem uma pá aqui, ó, vamos pegar essa pá, vamos no select e vamos selecioná-la, beleza, vamos seguindo. Opa, tem um lugar escuro aqui, ó, beleza, vamos seguindo a frente, opa. Vixe Maria, nossa, bizarro, hein, bizarro, bizarro, parece ser gangues, então, eles estão ali na frente ali, ó, deixa eu filmar aqui, ó, filma não, se eu segurar o botão ali pra mirar. Beleza, o que é que a gente vai fazer? Vamos chegar aqui no escuro, apertar triângulo na parede pra ficar encostado e quadrado. Opa, chamei a atenção de um, tá vendo? Ó, repare o mapa, preste bastante atenção, tá em amarelo, o outro já tá em vermelho, porque o outro já tá em modo da atenção, ele já tá na atividade, entendeu? X, pronto, pra prender a respiração, beleza. Vamos sair do triângulo agora, vamos atrás dele, segurando o L, segura o quadrado e pega. Ui, beleza. Deixa eu trocar a arma segurando o botão pra baixo, beleza. Eu prefiro esse porrete aqui, que eu acho mais legal. Deixa eu agitar o microfone aqui, pronto. E aí? Então. Tem um elemento lá fora ainda. Peguei uma seringa aqui, ó. Pronto. Tem mais um quê aqui? Tem uma latinha aqui, ó. Pra gente trocar pra agarrafa, se a gente quiser trocar. Opa, o cara tá desconfiado. Tá vendo no mapa, hein, vermelho? Ele já tá desconfiado, ele tá cirmado, que aí tem alguém aqui. Ah, ele tá vendo o corpo ali, ó. Tipo, quando o indivíduo tá sozinho, pra você matar, ele é mais fácil, entendeu? E ele não tem visão periférica. O que é visão periférica? A visão periférica é isso aí, ó. No caso, ele não vê a gente, tá ligado? Você segura o botão quadrado. Pra dar esse, esse, esse ataque aqui, ó. Pera aí. Deixa eu segurar o L. Aí, ó. Esse segura. Calma. Segura. Agora, segura e solta. Entendeu? Que é um ataque de vez. Beleza. A gente pegou uma arma. Deixa eu ver essa arma aqui. Select. A gente pegou um alicate. Beleza. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Uhum. Certo. Vamos explorar o local um pouquinho, né? Porque a exploração também é boa. Ah, sim. Sobre os chiados no microfone, telespectador e telespectadora. É... Eu tô tentando me adaptar com isso, entendeu? Geralmente eu fico muito calado e minha respiração sai nos microfones, entendeu? Então... Eu tenho que interagir da melhor forma possível, tá? Deus abençoe a todos e vem comigo. Como é que tá você, jovem? Hum? Você tá bem? Trabalhando? Então vai trabalhar. Tá estudando? Vai estudar, viu? Vem pra cá assistir vídeo de game no momento de trabalho não, viu? Só pra esclarecer. Então aqui, ó. Bola. Opa. Beleza. Certo. Vamos agachar aqui. Bola. Bola? É bola. Pronto. Quando a gente agacha, a visão de primeira pessoa é ativada. O que é a visão de primeira pessoa, Edson? Me explica. Essa visão aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Entenderam? Beleza. Tem um saco plástico aqui, ó. Se quiser trocar, é só segurar o pra baixo. Tem umas caveiras, como vocês podem olhar no mapa, no lado esquerdo da tela. As caveiras são locais onde você pode utilizar pra habilitar a execução quando você não tem uma arma. Então, no caso, essa tampa aqui, ó, do bueiro, você pode utilizar pra matar o inimigo. Entendeu? Vamos nessa. Você segura um X pra correr, tá? Opa, mais dois indivíduos. Beleza. Vamos correr aqui. Vamos chamar a atenção deles, né? Triângulo. Opa, vem, vem, vem. Select aqui. Deixa eu selecionar essa arma, tá? Acho que as pessoas ficam falando, velho, você fica repetindo tanta coisa. Não é porque eu tô repetindo tanta coisa, pô. É porque muitas pessoas, às vezes, não sabem, entendeu? Então tem que ajudar. Aí, ó. Seta pra esquerda. Agora, deu as costas, segura o quadrado e solta. Tem um elemento que nos viu matando o cara, entendeu? Ele vai ficar parcialmente enjoado. Aqui, ó. Vamos vim pra cá, pro escuro. Opa. O elemento já tá aqui, ó. Opa. Ai. Segura o L. Segura o quadrado agora e solta. Boa. Quadrado. E se eu apertar quadrado, que ele mata. Pronto. Vamos seguindo. Tem um pedaço de vidro aqui, ó. É só segurar o botão pra baixo se quiser trocar. Eu acabei de trocar. Beleza. Vamos descendo. Vamos devagarinho. Em modo stealth, tá? Em modo silencioso. A gente não sabe quem é que tá aqui, tá, pessoal? Ó. Tem um inimigo aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Pode ver ele. Porra. Os inimigos também é sacana também. Porra. Você vai morrer, pai. Você se empolgou demais. Você se empolgou demais. Você se empolgou demais. Agora. Um quadradão na cara. Pra deixar de ser esperto. Aí, ó. Vai, morre. Tá achando que é brincadeira, hein? Beleza. Matamos ele. Temos aqui a nossa vida aqui, ó. Beleza. Opa. Daniel Lembre, ele tá com um fantasma, mas... Das lembranças que ele tem, entendeu? Basicamente é isso. Não dá nem pra quebrar essa televisão aqui. Beleza. Vamos seguindo. Vamos seguindo pro lado de cá, ó. Não. Pro lado de cá, não. Perdão, tá, espectador. Tá, espectador. Daqui, ó. Se liga, ó. Presta atenção. Daqui foi de onde eu vim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Deixa eu mostrar. Ah, não. Daqui é pra gente ir. É isso mesmo. Foi do lado de cá que eu vim, ó. Aqui, ó. Eu vim... Do lado de cá. Aqui, ó. Deixa eu... Ensinar você, ó. Entendeu? Eu vim daqui. A gente vai descer agora. A gente pode descer por aqui também, ó. A gente cai, mas não morre, não. Beleza. Aqui foi onde a gente viu a televisão agora, nesse instante. Beleza. Vamos seguindo por aqui. É porque, assim, ó. Aparentemente, os locais são iguais, entendeu? E aí, você olha assim, você pensa que você tá no mesmo lugar, mas não tá, entendeu? É aqui, ó. Pronto. Vamos seguindo. É. Aqui, ó. Bola. E o bola aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Não, não. Beleza. Esses caras aí são policiais, véi. Esses caras tão batendo em um... Em um hunter. Deixa eu chamar assim de hunter. Ou gangster. Tanto faz. Beleza. Eles tão aí na pista, entendeu? Então a gente já tem que ficar ligados. São dois. Olhem no mapa. Triângulo. A mesma tática. Tem matéries aqui em vantagem. Você só pode matéries furtivo. Opa. Opa. Seguro ele. Ai. O cara me viu. Nossa, véi. Que chato. Quando ele me vê, fica em vermelho. Tá vendo? Reparem bem. Aqui, ó. Pronto. Ai, já muda pra azul. Tá vendo? É, vem ele investigar o local, ó. Calma aí. Agora. Ele vai tomar uma barrotada na cabeça. Segurou ele. Quadrado. Pronto. Beleza. A gente matou um, só falta o outro. O outro é mais fácil, porque o outro tá sozinho, entendeu? Eu não gosto disso, Danny. Eu rio Projeto. É um set-up. Eu acho que ele entrou pro local lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu bater na parede pra ver se chama a atenção dele aí. Eu venho ele agora. Oh, eu venho ele. Oh. Foi, Lona. Beleza. 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 A gente pode trocar o alicate que a gente pegou naquela hora pelo cacetete aqui, ó. Pronto. Select. A gente pode utilizar essa arma aqui, ó. Beleza. Vamos nessa. A gente pode entrar tanto pela frente como pelo fundo. Eu vou entrar pelo fundo. Não quero entrar pela frente, não. Ainda mais o negócio do bicho tá pegando. Eu vou entrar pela frente, porque isso é doido, mano. Aqui o fundo aqui do local. Vixe, já dá pra perceber que é um local de filme pornográfico. Deixa eu botar o microfone aqui. Beleza. Vamos nessa. Tem um cara logo ali na frente, ó, pessoal. Eita. O cara já vem empolgado, já. Segurou a L quadrado. Deixa eu apertar Select aqui. E trocar por essa arma aqui. Eu quero ler mais pra você. Tem um cara ali, ó, velho. Ele vai correr. Eu vou matar ele. Vem cá, pai. Vem cá, pai. Ele é inocente, eu acho. Ele tá correndo. Ele vai morrer também. Seguro o quadrado, ele solta. Pronto. Matei. Beleza. Vamos dar uma explorada aqui pra gente achar alguma coisa, né? Assim, ó. Pessoal, é só pra informar vocês, apertando a seta esquerda, você olha pra esquerda, pra direita. Isso é bom pra quando você tá em parede. No caso, você tá aqui, ó. Você, ó. Chega aqui, ó. Tá vendo? E aí, depois, é só apertar o triângulo que sai da posição. Beleza. Vamos dar uma explorada aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Ó, tem uma garrafa aqui de vidro. Eu já tenho. Aqui foi de onde eu vim. Cassitetes. Beleza. É, aqui não tem nada. Beleza. Vamos seguindo. Vamos por aqui. Vamos subindo aqui as escadas. Rapaz, o negócio de Minhunt 2, velho, é que assim, ele é um jogo que o point dele é que ele é muito silencioso, entendeu? E aí, velho, meu Deus do céu. Opa, triângulo. Tem dois inimigos vindo. Calma. Não sei se eles me viram. Não, eles desceram. Quando o triângulo tá pra baixo é porque eles desceram. Eu não vou deixar eles vivos, não. Eu vou matar eles. É, correr com o X não é muito aconselhável não, porque assim, qualquer barulho que você faz no mapa, ele mostra, entendeu? Ele mostra também pros inimigos, pô, sacou? Calma. Beleza, vamos seguindo. Deixa eu ver se dá pra chamar a atenção deles agora, dá? Dá, 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 aí, pronto. Eles tão vindo pra cá, ó. Olha aqui, ó. Beleza, consegui apertar no tempo certo, velho. Eu nem apertar não, velho. O quadrado. Ok, matei um. O triângulo. O quadrado. Beleza. Ó o que eu vou fazer. Presta atenção. Ó, o cara tá vendo o corpo d'orto morto aqui, ó. Ó, agora. Opa. Se ele descer as costas ia ser top, velho. Mas ele virou de frente. Consequentemente ele me viu. Beleza. Quadrado. Pronto. Matamos. Vamos nessa. Só tem esses dois inimigos até então. Beleza, vamos seguindo aqui. Vamos que vamos. Já vamos nessa. Eita. Os caras que tão de pistola. E agora? Corre, corre, corre. Segura. Então, absorve, corre. Pronto, beleza. Conseguimos. Seguindo aqui. Pro lado de cá. E aí, pronto. Ó o nosso amigo aí, ó. Essa deve ser a casa segura. Que coisinha. A casa segura, né? A gente tá aqui na safe house, então. E me lembra. Mas por quê? Isso é eu e o Michael. Opa. Michael. Michael. Beleza, pessoal. Muito obrigado a reciprocidade de todos. Deixa eu só salvar no modo do PSP. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, tá? Deus abençoe. Tudo de melhor sempre. Positividade total. Bom, desculpa se eu não falei alguma coisa. Nesse caso, eu falei. Muito obrigado. Deus abençoe. Foco, força e fé. Tudo de melhor sempre. Ótimo dia, tarde e noite. E valeu. Tchau. Tchau.